A gente vem mostrando todas essas chamadas, né? A gente mostrou a semana passada o Bem Amado também. É um barato essa viagem no tempo. Demais, novela das sete. Novela das sete da noite. Na sua Rede Globo. E já que o assunto são os lançamentos antigos da sua Rede Globo, vem cá você, testar sua memóriazinha aí. Você se lembra de Kate Mahoney? A detetive era uma ruiva que não dava moleza pra bandidagem e fez um enorme sucesso na década de 80 com a série policial americana A Dama de Ouro. É todo o movimento que a polícia faz, com quem falam, quero saber tudo. A violência e a criminalidade comandam este prédio. Eu não quero devor no tribunal, eles me matariam. Para dar um fim a tanta injustiça, entra em ação Kate Mahoney. Desta vez você vai pagar caro e duro. Uma policial como nenhuma outra. O Edifício da Morte. Episódio de Estreia. Dama de Ouro. Nesta segunda, depois de Rota de Fogo. Pegue a onda da Globo. E a dublagem, né? Maravilhosa. Maravilhosa. É para o Rota, fala. Ó, tá mais outra série de TV, a brasileiríssima Armação Ilimitada logo tratou de fazer a versão mais zoada dessa heroína.